E aí pessoal, beleza? Vou mostrar para vocês aqui um tanque, caixa d'água, alguns fogos da lenga aqui, dependendo aí a gente está fazendo um tratamento, um abate, ou então caçar um jeito e colocar peixe. Segue a gente aí para mais um vídeo, vamo que vamo! O acesso é mais difícil, mas vamos dar uma olhada na caixa. O tanque, o tanque de água, tem aqui para os boi bebê. Fica aqui no alto, para vocês verem a localização. É uma caixa, é um tanque bem grande. Deve ter 4 metros de diâmetro, mais ou menos. E aqui foi colocado uns peixes nela aqui, mas os peixes ficam mais no fundo, não vai dar para a gente ver. Para vocês verem. Cacete! 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 Encostei no cansanção aqui. Ardeu! Encostou no cansanção. Estou descendo aqui. Criadouro no coxo. O coxo de bicho beber água aí, gente. Como é que está? Cheio de larva. Não sei se dá para ver aí. Uns bicho mexendo. Deixa eu ver se dá para focar aí. Tudo é larva. Larva do mosquito da dengue. Mexendo. Isso aí. Que não compensa colocar remédio. Esse recipiente pequeno aqui é virar. Virar aí. E deixar seco. Vou falar com o morador aqui. De maneira nenhuma. Deixar essa água aqui mais de uma semana. Três dias estourada aqui. Aproveitar. Pelo jeito que dá para ver. Cheio de lodo na água. Quer dizer que. Já tem dia aqui. Que essa água está aqui parada. Tão de larva mexendo aí. Isso aqui dentro de mais. Uns cinco dias. Já estava cheio de mosquito voando aí. Certeza que ia ter mosquito. Ёt-o. Que isso que dá para ver. Que isso que dá para ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau.